Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Queria dar as boas-vindas a mais um seminário aberto em parceria da LACOS DVB com o Instituto Langage. Hoje, queria dizer para vocês que esse seminário acontece toda a última quinta-feira do mês, como a maioria de vocês já deve saber, mas é sempre bom relembrar, já que a gente tem sempre pessoas novas chegando, interessados. Então, eu vou dar o início aqui ao seminário, convidar a Erika Parlato Oliveira para falar hoje no nosso seminário aberto que o tema é o bebê em destaque. Então, vocês estavam vendo aí uma divulgação também de outras atividades. Erika, quer que coloque de novo? Acho que sim, acho que é legal, Juliana. Obrigada. Joia. Aqui. Então, com a palavra, Erika Parlato Oliveira. Muito obrigada, Júlia Montenegro, secretária nacional da LACOS DVB Brasil. Então, agradeço aí a presença de todas e todos. E eu preparei para hoje, a gente pode descompartilhar, Júlia, falar um pouco desse, colocar esse bebê em destaque, que é o que a gente faz sempre, mas como nós não tivemos seminário no último mês, que foi o mês de julho, então faz um tempo que nós não nos vemos e muita coisa aconteceu. Eu decidi, então, fazer meio que um pupurri do que está acontecendo para a gente poder dialogar a partir daí. E o nosso seminário aberto tem um formato sempre de uma fala disparadora, em torno de 30 minutos, seguida de um tempo aí de debate, de discussões. Então, a gente pede durante esse momento inicial que os microfones fiquem fechados, de preferência as câmeras abertas. E depois, então, no segundo tempo, vocês têm aí acesso a abrir o microfone, a escrever por extenso. A Júlia me ajuda aqui a dialogar com vocês via chat ou oralmente. Então, eu gostaria de dizer que é um prazer ter esse espaço, essa oportunidade para falar sobre o bebê, para colocar esse bebê na cena. Hoje eu disse esse bebê em destaque. Então, este ano, o bebê tem estado em destaque, né? Diversos trabalhos sobre as suas competências têm sido publicados e muitos outros ainda estão em andamento neste momento. Eu tenho participado ativamente de eventos sobre os bebês, apresentando as minhas contribuições e também aprendendo muito com os outros pesquisadores e clínicos. Neste período aí, nesses últimos um ano e meio, eu diria, tem alguns trabalhos de doutorandos meus que foram finalizados, então, teses que foram defendidas ou na UFMG, na Faculdade de Medicina da UFMG, ou aqui na Universidade de Paris, antiga Paris 7. Eu queria destacar aqui o trabalho de doutorado, por exemplo, da Letícia Viana, que fez um trabalho extenso aí com bebês que têm em casa um irmão autista. Então, é uma amostra muito específica, né? Tem trabalhos sendo publicados com essa característica da amostra. No mundo todo, hoje em dia, os pesquisadores que se dedicam ao autismo têm cada vez mais usado essa metodologia, porque se você tem na população uma determinada quantidade de crianças que podem vir a ter um diagnóstico de autismo no futuro, a literatura mostra que isso ocorre com maior frequência na mesma família. Então, quem trabalha com bebês e tem interesse em ver esses primórdios, esses sinais iniciais aí do autismo, torna-se muito mais possível encontrar essas crianças quando você foca, quando você delimita a sua amostra. E uma forma de fazer isso, então, é trabalhar com as famílias que já tem uma criança autista e que, então, tem um bebê que chega nessa família. Isso favorece as pesquisas em torno do início, né? Do desenvolvimento aí da criança e de sinais iniciais do autismo. Essa é a metodologia que está sendo usada no mundo todo e foi essa a metodologia que a Letícia Viana desenvolveu no doutorado dela, foi defendido no finalzinho de junho na UFMG. Depois, na hora das perguntas, esse é um tema que a gente pode tocar, né? Sobre essa questão de convidar essas famílias para virem para uma avaliação, como é que é isso, como eu tenho visto isso hoje, né? Essa questão da gente poder pensar na fratria aí desses irmãos de crianças autistas. Mas o que mais me encantou nos resultados do trabalho da Letícia Viana, o trabalho é excelente, vocês podem ter acesso a ele por enquanto. Não está publicado, ele está submetido aí a revistas científicas, em breve vai estar publicado, mas, enquanto isso, ele já está disponível na biblioteca virtual da Faculdade de Medicina do UFMG. Então, se vocês acessam a Letícia Viana ou pelo nome da orientadora, Érica Parlato Oliveira, vocês encontram o trabalho do doutorado da Letícia Viana, que ela fez, inclusive, num formato, vou pegar no finalzinho para mostrar para vocês, um formato livro ilustrado, é uma tese que, além de muito rigorosa, com resultados surpreendentes, porque os nossos resultados não são como os resultados de trabalhos de fratria, de trabalhos americanos, isso a gente tem argumentos dessa diferença. nós encontramos uma incidência menor de crianças com risco de autismo dentro da mesma família do que os trabalhos americanos, isso é muito interessante. Mas o que mais me encantou nos resultados da Letícia Viana, eu queria destacar aqui, foi uma análise que ela fez, o trabalho é feito baseado em vídeos, né, então é análise de vídeos de bebês com o seu curador e com o avaliador, e eu fui a avaliadora de todos os bebês da nossa Letícia Viana. Isso é importante para a consistência, para dar peso para o trabalho, quando você tem um mesmo avaliador para todas as crianças, porque por mais que a avaliação possa ser objetiva, há uma certa variação entre cada aplicador. Então, quando você tem um mesmo avaliador para toda uma amostra, isso favorece o peso e a consistência do trabalho. Então, um dado que nos encantou muito, a mim e a Letícia, no final da tese, que foi uma, não sei se foi uma boa surpresa, mas é algo que a gente quer divulgar muito, por isso para mim foi a cereja do bolo, é o que a gente quer destacar mais e mais, é que nós aproveitamos para fazer com esses vídeos desses bebês, com seus cuidadores, em situação, não são vídeos caseiros, são vídeos de avaliação desses bebês no primeiro ano de vida, nós trabalhamos até 12 meses do bebê, quando eu falo bebê, vocês já sabem que eu estou falando realmente dessa faixa etária inicial, depois desse período que a criança adquire a marcha. Para mim, são crianças pequenas, mas bebê, bebê, é lá neste período que o bebê é carregado por nós. E a cereja do bolo, para mim, foi o que nós encontramos de resultado de uma análise pragmática. Então, na década de 90, a professora da USP, da Psiquiatria Infantil, Fernanda Drue, ela propôs uma análise pragmática, a pragmática é um dos níveis, podemos considerar um dos níveis da análise linguística, aquele nível que vai ver como o sujeito usa a linguagem. Então, é realmente algo importante, como que eu faço uso da linguagem na minha troca com o outro. E existe, então, uma forma de você fazer uma análise pragmática já estabelecida, validada no Brasil, desde a década de 90. E naquele momento, quando esse instrumento foi validado, para a faixa etária, de até um ano, de até 12 meses, o que era esperado, foi muito diferente do que nós encontramos. Então, nós pudemos fazer uma discussão do como a análise pragmática nos mostra hoje que o bebê é muito mais comunicativo do que se esperava ou se pensava na década de 90. Então, a gente vê aí, com este intervalo de 30 anos, vamos dizer assim, nós pudemos ter como provar que aquilo que se esperava do bebê, pragmaticamente, no uso que ele faz da linguagem, no seu contato com o outro, lá na década de 90, é muito menos do que aquilo que os bebês fazem antes. Quando a gente pensa isso, a gente não está pensando que o bebê mudou. Nós estamos pensando que o olhar do adulto está mudando. Não sei se ainda mudou muito, essa é uma questão para a gente discutir, mas isso mostra que sim, que quando nós sabemos olhar o bebê, nós somos capazes de ver aquilo que ele faz, o como ele está falando conosco. E que existem instrumentos que podem medir isso, que podem dar condições, então, da gente comparar. Mas, para mim, realmente, essa foi a cereja do bolo, a gente poder provar por A mais B, o quanto esse bebê é capaz, o quanto ele provoca, o quanto ele interage, o quanto ele é capaz de manter uma interlocução, uma troca com um adulto. Então, convido vocês aí a procurarem a tese da Letícia Viana, ou em breve os artigos que vão sair da tese. E isso a gente fez dentro de um tema muito atual, que é a questão dos irmãos de crianças autistas maiores, e já no primeiro ano de vida, se nós podemos avaliá-los, e como é possível fazer isso, que resultados a gente encontrou numa amostra brasileira, especificamente de Belo Horizonte, onde está a Faculdade de Medicina da UFMG. Então, esse é um dos pontos aí que eu queria destacar. Outra tese, que para mim também foi um prazer imenso, orientar e ter a defesa dela neste ano, foi agora, no primeiro semestre, no final de março, foi a tese da Solene Kizian, e na tese da Solene Kizian, que defendeu aqui em Paris, na Universidade de Paris 7, teve na banca vários professores, dentre eles Bernard Golce, a Solene Kizian é uma aluna francesa que fez uma parceria, uma cotutela com a UFMG. É interessante também a gente ver isso, porque geralmente são os doutorandos brasileiros que vêm a Paris para fazer bolsa-sanduíche, para fazer cotutela, nós não temos muitos franceses que vão para o Brasil fazer essa parceria, então a Solene Kizian fez isso, ficou conosco na UFMG, trabalhando, aprendendo metodologia que nós usamos no Baby Lab, da Faculdade de Medicina da UFMG, então a Solene é uma francesa que fez uma dobradinha aí com o Brasil, no sentido geralmente inverso ao mais usual, e o trabalho da Solene Kizian diz respeito já à intervenção. Então, enquanto a Letícia trabalhou nessa avaliação com a fratria, no trabalho da Solene Kizian, o ponto forte aí foi essa intervenção, então a gente começa a ter isso, inclusive do ponto de vista político, podemos debater também depois, isso tem uma importância muito grande. para que a gente possa dizer que a psicanálise pode ser eficaz, pode contribuir, que ela tem o que oferecer para o trabalho psicanalítico com bebês e seus cuidadores, a gente tem que mostrar, a gente tem que publicar, a gente tem que publicar de acordo com o que é esperado neste século, com as regras, com os critérios deste século, que é publicação científica em revistas que têm um escopo internacional, geralmente que aceitam e publicam artigos em inglês, e que então a gente possa ir mostrando o trabalho que nós fazemos. Então, o trabalho da Solene Kizian foi um trabalho imenso, meticuloso, muito detalhado, muitas horas, porque junto com toda a equipe, é um grupo de pesquisa, a Solene Kizian é uma doutoranda que defendeu agora no primeiro semestre, mas ninguém trabalha sozinho, a gente sempre trabalha em grupo, eu coordeno sempre grupo de alunos em diferentes níveis, graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, tanto no Brasil quanto na França, então o grupo é nisso, temos inclusive uma aluna belga que trabalha aqui conosco também, então a tese deste ano defendida pela Solene Kizian é parte de um grande, imenso esforço de todo um grupo, então a cada momento aí, as alunas, que são todas mulheres, vão defendendo suas teses. Esse ano então foi a vez da Solene, e o trabalho dela analisa e mostra como a gente pode verificar, avaliar, mostrar a evolução das crianças em tratamento psicanalítico, pais, bebês. Então a gente trabalhou com vídeos, novamente, a gente trabalha muito com vídeos, neste caso vídeo de sessões, de uma amostra, a Solene trabalhou com um bebê do lado francês, que é uma amostra francesa que nós temos com muitos vídeos dos últimos 15 anos, vídeos de crianças pequenas, então bebês que foram atendidos por Marie-Christine Masny, que é o centro de Alfredo Benet, e a tese da Solene tem um resumo desse banco de dados, que é um banco de dados valoroso, você imaginar que nós temos no momento 98 bebês que foram atendidos por um mesmo analista, e que nós temos um registro das sessões filmadas de todos esses 98 bebês. É um material imenso, que nos permite ir aos poucos publicando e falando da eficácia da psicanálise. Do lado brasileiro, nós também temos um banco de dados muito importante de sessões de crianças, tanto que daqui a pouquinho eu vou falar do mestrado defendido também no final agora do semestre da Docinéia Santos, que é brasileira e que fez o mestrado dela, o master aqui na França, e que trabalhou com um caso clínico meu também inteiramente filmado, filmado por todas as sessões filmadas, um caso de um bebê que foi atendido entre seis meses e doze, treze meses de idade de Belo Horizonte. E esses foram os vídeos que a Docinéia usou para o mestrado dela. Nós voltemos ao trabalho da Solene Kizinha, então, já contei para vocês que a gente tem uma amostra brasileira, uma amostra francesa, tudo registrado, vídeos que podem ser analisados, e então nós trabalhamos com microanálise dessas sessões. E a microanálise nos permite mostrar estatisticamente com gráficos, com material visual, a evolução. Então, por exemplo, tem um capítulo da tese da Solene Kizinha em que ela mostra a diferença do olhar dessa, é uma bebezinha, menina, para sua mãe ou para o analista, e nós temos, por exemplo, uma curva muito interessante que vai mostrando que no decorrer da sessão há um deslocamento. Então, uma bebê que dificilmente olhava para a própria mãe, começa olhando para a analista e conforme as sessões vão acontecendo, isso se inverte. Essa bebê olha cada vez mais para a mãe dela, que é o objetivo do nosso trabalho na clínica de bebês. É fazer com que este encontro aconteça, com que este cuidador e o bebê consigam, a partir desse encontro, continuar a sua jornada e na vida sem a necessidade mais do trabalho analítico. Então, a gente trabalha para nos tornarmos rapidamente totalmente desnecessários. Esse é o nosso objetivo, a gente está lá no momento necessário e que este momento seja curto, por pouco tempo. Então, o trabalho da Solene mostra muito isso, mostra com gráficos, mostra com análises estatísticas de forma objetiva, o que possibilita, favorece publicações científicas internacionais que vão cada vez mais mostrando como é o nosso trabalho, como é a eficácia deste trabalho psicanalítico do qual eu estou falando. Outro tema que também foi defendido agora há pouco tempo foi da Vera Alexandre, a autora que acabei de falar chama Solene Equizian. se a Mariana Negri quiser escrever para mim lá no chat e daí a tese dela está disponível na Universidade de Paris, na Université de Paris, na biblioteca, a gente tem acesso à tese em francês. Outro trabalho que foi defendido também há pouco tempo da Vera Alexandre é importantíssimo, também foi defendido na UFMG, na Faculdade de Medicina e a Vera trabalhou com uma outra, tudo em torno do bebê, vocês vão vendo a variação, como esse bebê nos favorece pensar coisas novas. Então, na tese da Vera Alexandre, a questão começa a ser estudada lá durante a gestação. Então, a Vera acompanhou mães e seus bebês durante a gestação e no primeiro ano de vida, com tudo filmado o tempo todo, com o uso de vários instrumentos, com filmes que a gente pode fazer, então, depois análises estatísticas, a Vera tem material, resultados para produzir o resto da vida. A quantidade de dados que a Vera tem foram 50 dias de mãe bebês que tiveram um diagnóstico preocupante durante a gestação, por exemplo, uma má formação congênita e 50 dias de grupo controle. Então, isso favoreceu investigarmos todo esse processo aí, desde a gestação até 12 meses de idade, desses bebês com as suas mães, e podendo observar, então, essas trocas comunicativas do bebê. Temos material para falar da troca de turno do bebê, por exemplo, do interesse do bebê, quando se canta, estou vendo aqui na garete, na minha tela, então, a gente tem lá um momento em que pedíamos para a mãe cantar para o bebê e tudo isso está registrado, a gente pode comparar qual é o tipo de troca que esse bebê faz quando a mãe canta, quando a mãe fala, quando ela usa um brinquedo, nós podemos analisar as diferentes, a evolução que a gente tem aí no manhã, porque se fala muito de manhã, eu mesma durante muito tempo, me dediquei ao manhã, tenho uma doutoranda ainda trabalhando com esse tema, que é a Marie Nile, mas o manhês, ele evolui com a idade da criança, então, quando você tem vídeos da criança que vai desde o período gestacional até 12 meses, nós podemos, por exemplo, ver que há uma curva, que eu tinha colocado já no meu livro Saberes do Bebê, mas que me agrada muito de destacá-la, nós encontramos uma curva que mostra que, conforme a criança vai crescendo um pouco, o manhês da mãe vai subindo, então, o manhês é essa forma mais melodiosa que cada um fala frente a um bebê, todos nós falamos isso, não apenas a mãe, temos essa forma de nos comunicarmos com uma prosódia diferente com o bebê, mas não é no dia que o bebê nasce que a gente já faz manhês, o manhês é construído pela diante, nós fazemos porque há uma resposta do bebê, então, é nesta troca entre o que eu falo, como o bebê reage, o que eu falo, que o manhês vai ganhando essa amplitude e durante os primeiros seis meses de vida, ele ocorre muito frequentemente, a partir do momento em que o bebê começa, ele, a falar conosco de forma sonora, a fazer o balbutio, a começar a esboçar as primeiras palavras na língua materna dele, nós vemos que o manhês decresce até desaparecer, então, é muito importante a gente ver que há uma relação direta entre a produção do manhês e a produção da criança, de tal forma que quanto mais a criança se mostra para o adulto como um interlocutor, menos esse adulto vai fazer manhês com a criança, porque ele vai ser considerado agora, esse bebê é considerado como um interlocutor, é importante, estou vendo a Raquel, nós discutimos um caso clínico hoje que faz todo sentido em relação a isso, né Raquel, então, a partir do momento que o bebê é visto como interlocutor, eu espontaneamente sem pensar vou diminuindo o uso do manhês e é interessante pensar porque tudo na vida tem um momento ideal para ser usado, então, não é que é ótimo fazer manhês até não sei que idade, não, tudo tem limite na vida, tudo tem um momento, a gente pode até derivar essa ideia para a questão da amamentação, o desmame, que são outras questões em torno do bebê, mas então, o trabalho da Vera Alexandre também está saindo publicação internacional agora, com o uso de uma escala internacional reconhecida, né, validada, que é o CIB, uma escala proposta pela Ruth Feldman e que é necessário fazer uma formação para aplicar, a Vera fez esse esforço, veio para a Universidade de Lille, fez a formação para poder aplicar essa escala na tese dela, o que permite agora uma publicação científica internacional, porque o instrumento é reconhecido cientificamente, né, no meio internacional. o último doutorado que diz respeito ao bebê aí que eu queria destacar, que foi defendido nos últimos meses, é da Isabela Marques, então, a Isabela Marques também defendeu na UFMG, na Faculdade de Medicina, e no caso da Isabela, nós trabalhamos com bebês, sem risco nenhum, sem queixa nenhuma, como o trabalho da Vera, a metade tinha, né, uma questão aí de uma formação do bebê em tráforo, mas no caso da Isabela Marques, realmente bebês sem nenhuma queixa, sem nenhuma preocupação, e nós decidimos, então, retomar a avaliação auditiva e avaliação visual do bebê e experimentar se haveria uma diferença nos resultados dessa avaliação auditiva e visual do bebê, sempre primeiro ano de vida, quando oferecido um apoio dorsal a esse bebê. Então, quando você oferece um apoio para esse bebê dorsal e plantar, né, então, na sola do pé e nas costas, será que tem uma diferença no resultado de uma avaliação auditiva, de uma avaliação visual? E descobrimos que sim. Então, isso nos dá condições de pensar que se os bebês demonstram resultados melhores para entradas sensoriais, o que foi testado no caso da tese da Isabela foi auditiva e visual. Quando nós oferecemos um suporte adequado, quando ele está bem instalado, então, parece que essa situação também possa favorecer outras competências do bebê, como, por exemplo, a troca com adulto. Então, essas pesquisas podem mostrar para a gente caminhos do que podemos usar na clínica. Então, este é o interesse da gente fazer, por exemplo, a pesquisa da Isabela Marx não é em relação à clínica, mas os resultados da pesquisa dela nos favorecem o que a gente faz na clínica. Então, essa ponte entre clínica e pesquisa é algo que realmente me interessa. No meu ponto de vista, quanto mais nós trabalhamos com a pesquisa e os resultados que saem, vão ter efeitos na clínica. por isso, a importância do clínico se interessar também pelos resultados da pesquisa. Não é que o clínico vai virar pesquisador, mas é necessário a gente estar a par dos resultados que saem das pesquisas. Isso tudo no nível de doutorado. No nível do mestrado, agora, nos últimos meses, então, a gente teve, eu falei, o master da Duceneia aqui, em Paris comigo, na Universidade de Paris, e ela trabalhou com um caso clínico meu, pensando principalmente na análise da pulsão motriz. Então, vocês sabem que eu tenho trabalhado de forma muito próxima da Marie Couver, que é uma psicanalista de bebês, uma psicanalista belga, com quem eu faço um seminário no Brasil, trabalho aqui em Paris também, em conjuntos, Paris e na França, na Bélgica com ela, ela vem, eu vou, e a Marie Couver, que vai dar um curso em setembro, sobre o livro dela, Clínica Pulsional do bebê, ela propõe pensar a clínica a partir das pulsões e propõe uma pulsão, que é a pulsão tátil e a pulsão motriz. A Duceneia, então, foi ver, investigar a pulsão motriz e tátil, neste caso clínico meu. Então, ficou o master também muito bonito, que vai ser publicado, e o último que eu vou contar de master é o da Natália Alice Fioravante, que está aqui com a gente também hoje, que faz parte do Instituto Langage, que defendeu lá na UFMG um trabalho em parceria com a Federação Estadual das APAIs do Estado de Minas Gerais de análise, de investigação, de identificação, de sinais de sofrimento nos bebês com sênio medidal que são acompanhados na APAI. Então, aqui a gente tem uma outra amostra que é pegar essa população de crianças com síndrome de Down que a gente tem no Brasil, que geralmente são acompanhadas na APAI, e fomos investigar a questão psíquica na síndrome de Down. Também um trabalho belíssimo que essa semana teve o aceite para uma revista, então também vai estar sendo publicado em breve. Então, esses são alguns pontos que eu quero destacar do que a gente tem produzido em termos de publicação, em termos de produção científica nas universidades. E para mim, todos eles contribuem, cada um, com aspectos diferentes no que a gente sabe sobre o bebê e nos efeitos, então, do que a gente faz na clínica com os bebês. A clínica psicanalítica é um desses campos que deve se fortalecer e reescrever muitas páginas importantes da sua teoria que ainda se encontra sustentada por uma psicologia do desenvolvimento que há muito foi superada e há apenas uma página na história dos estudos e conhecimentos sobre os bebês. As pesquisas fizeram avançar muito o que sabemos hoje sobre os bebês, não somente sobre suas capacidades, mas também pela sua condição de apreensão de tudo aquilo que se apresenta no seu entorno de forma significativa. Neste ano ímpar, em todos os sentidos, com imensas restrições de deslocamentos e encontros, conseguimos manter a nossa agenda e realizamos o sétimo seminário internacional transdisciplinar sobre o bebê com a parceria do Hospital Petit Saint-Petriere e a Faculdade de Medicina Pierre-Marie Currie, não em Paris, como previsto, como ocorreu em todas as outras edições, mas de forma à distância como a participação expressiva de ouvintes, trabalhos e conferências. Eu não vou aqui descrever todas, pois estenderia em muito tempo que nós temos nesse seminário, mas posso dizer que muito do que ouvi está fazendo ainda eco nas minhas reflexões teóricas e no meu trabalho clínico. E espero que o mesmo tenha acontecido com muitos e muitas de vocês que puderam participar deste evento que aconteceu no início do mês de julho. A minha última contribuição apresentada no seminário fala sobre este bebê ativo na sua constituição como sujeito, interagindo com o outro não somente quando ele é estimulado, entre aspas, mas também e sobretudo convocando o outro, provocando este outro a reagir às suas intencionalidades. O bebê amarra então os registros real, imaginário e simbólico a partir de suas interpretações precisas do que lhe surge no seu mundo interno e externo. Então, para mim, esse é o grande diferencial disso que eu falei no congresso de julho, como o bebê constrói esse enodamento dos registros real, imaginário e simbólico, ele mesmo se constituindo. E como? Para fazer isso, ele precisa interpretar. Então, é o bebê que interpreta. A gente tem muito a ideia de que nós interpretamos o bebê. E o que eu quero trazer aqui é o outro lado. Com certeza, nós interpretamos o bebê. E por que ele não nos interpretaria? Ele também nos interpreta. Ele vai interpretar não apenas o seu cuidador, mas ele está interpretando o mundo à sua volta e o seu corpo internamente. quando você tem uma sensação de dor, quando você tem algo do seu corpo que te incomoda, que te dá prazer, isso também é interpretado por cada um de nós, desde a mais tendência idade. Então, é assim que o bebê, imaginem, por exemplo, a sensação de fome. Nós, na idade adulta, não chegamos ao ponto de sentir dor de fome. Nós que temos condições de nos alimentarmos todos os dias, mas o bebê que está submetido ao nosso ritmo, somos nós que vamos lá e vamos impor a ele o nosso ritmo de alimentação. Tem gente que tem o hábito de comer de pouquinho em pouquinho, diversas vezes no dia, tem gente que come de manhã e só de noite, cada um tem um ritmo. Então, quem diz que nós, de cara, estamos oferecendo ao bebê no ritmo que ele tem necessidade? Talvez em algum momento ele chegue a sentir fome, e essa sensação da fome é quase que uma sensação de dor, mas é uma sensação que no início é desconhecida e que precisa ser interpretada pelo bebê e que é interpretada a partir do momento que ele tem essa sensação interna do próprio corpo e ele recebe um alimento, ele é alimentado e isso se acalma, isso acaba, bom, o que aconteceu? É algo que frente a uma alimentação vai ser aplacado. Então, ele começa a interpretar o que está acontecendo ali, qual é a solução para aquele problema do momento, nós vemos muito quando a gente pensa que o bebê está interpretando o mundo, a gente não pensava muito dessa forma antes, mas comentávamos, é muito comum falar, nossa, mas o bebê já sabe agir diferente com cada cuidador, com a mãe ele faz isso, com a avó ele faz aquilo, bom, como ele faz diferente com cada um? Porque ele interpretou cada cuidador, que está em torno dele a cada momento e dessa forma ele pode reagir de forma diferente com cada um. Então, esses são exemplos de que este bebê interpreta o mundo, interpreta o seu próprio corpo, interpreta o outro, interpreta tudo que está à sua volta. Posso lhes dizer que neste momento me sinto muito honrada de fazer parte de um grupo de trabalho transdisciplinar que está desenvolvendo uma pesquisa sobre o espelho com uma nova metodologia que estamos aprimorando que poderá em breve nos permitir abandonar os fundamentos etológicos que Lacan teve que utilizar para conceber o estágio do espelho. O reconhecimento da imagem especular é uma das etapas fundamentais para a consolidação da noção de corpo que o bebê vem desenvolvendo a partir dos sentidos da própria percepção do sistema vestibular que organizam a consciência de si e a noção de corpo desde antes do seu nascimento. Então hoje a gente já tem resultados que permitem pensar no bebê antes do nascimento porque é a pesquisa que favorece a gente já ter esse conhecimento. O que eu posso adiantar para vocês nessa pesquisa nova eu comecei falando do que já está feito e defendido em vias de publicação e agora estou falando um pouco do futuro porque a gente não para a gente tem que continuar o tempo todo pensando em novas possibilidades para entender cada vez mais como funciona esse bebê. Então o que eu posso adiantar para vocês é que o professor Allan Bertoss professor honorário do Colégio de France da cadeira de neurofisiologia tem coordenado essa força tarefa que pretende ampliar nossa concepção sobre a imagem corporal que o bebê possui. Estamos então hoje em condições de fazer grandes transformações na concepção ainda presente sobre o bebê. Sua linguagem cada vez mais é reconhecida e apesar de muitos no nosso campo ainda resistirem afirmando que o bebê não tem linguagem sua capacidade de fazer uso de estratégias expressivas multimodais tem favorecido o desenvolvimento de novas pesquisas e ampliando o olhar do analista na clínica de bebês. Eu queria ainda destacar aqui alguns pontos falar que tudo isso é também feito em parceria com colegas da associação La Cose de Bebê tanto na França quanto no Brasil. Para mim é importantíssimo participar de uma associação que é transdisciplinar que é muito passada pela psicanálise mas que não é composta apenas por psicanalistas e isso é riquíssimo então todos aqueles que não são psicanalistas são muito bem-vindos na La Cose do Bebê porque é na troca realmente que a gente pode construir cada vez mais em torno desse bebê. Então além disso eu também tenho tido muito prazer na interlocução que tenho encontrado na UEM France então a UEM é uma associação internacional de saúde mental infantil acho que se escreve pra mim deixa eu escrever aqui então é World Association of Infant Mental Health então UEM tá aqui a sigla opa ah não sei porque não foi peraí opa tem que ir pra todo mundo agora vai todo mundo então tá lá então a UEM é uma associação internacional que foi criada pelo Ibovici né por outros psicanalistas daquele momento de Atkin e que continuou muito forte na França mas que virou algo internacional o último congresso presencial da UEM foi em Rô o ano passado teria sido ele ocorre de dois em dois anos ano passado teria sido na Austrália não pôde ocorrer mas a versão anterior ocorreu em Roma e tinham 140 países representando falando trocando em torno do bebê então é riquíssimo e já fazia parte da UEM como membro e esse ano eu fui convidada a fazer parte do Biro que é a coordenação administrativa da UEM então pra mim é um prazer ocupar esse cargo né e poder colaborar pra que a gente possa cada vez mais manter a psicanálise na associação né de saúde mental que também não é óbvio né ela é composta eu vendo aqui na minha tela a Cátia nos vimos lá em Roma né nesse congresso a Cátia Reis é uma fiel acompanhadora de todos os congressos da UEM que ocorrem de dois em dois anos e eu acho que é muito importante que a gente consiga manter o espaço da psicanálise na saúde mental infantil né junto com outras abordagens também mas esse diálogo é muito importante né isso acontece na La Coisa do Bebê então eu fico muito feliz de ter recebido esse convite espero poder colaborar bastante né pra que isso continue acontecendo e queria destacar pra vocês né dando nossa hora pra ter um tempinho pra perguntas Júlia eu vou parar de falar que no dia 11 de setembro nós vamos realizar no Instituto Langage uma jornada sobre o bebê com trabalhos desenvolvidos este ano no grupo de trabalho que eu cortei no Instituto Langage clínica de bebês e que tem feito desdobramentos importantes neste campo a Júlia colocou ali pra gente então 11 de setembro das 9 às 15 nós vamos ter quatro mesas redondas agradeço já aos convidados aí que aceitaram coordenar as mesas pra que a gente possa ter um diálogo tudo vai acontecer à distância via Zoom a inscrição é gratuita via formulário Google lá no Instagram então convido todas e todos vocês pra participarem desse encontro que vai trazer contribuições diversas sobre o trabalho com bebês a gente tem já lá no Instagram uma um programa tá aqui na minha mão também papel né são trabalhos que são desenvolvidos em torno do bebê com temáticas diferentes que vão desde da questão do impacto das novas tecnologias por exemplo tem trabalhos sobre pandemia sobre a questão da pulsão tátil esse da Dulcinela vai apresentar pra gente então a gente tem uma mistura de temas em torno do bebê né esses que eu falei pra vocês da Isabela Marques da Vera Cristina também vão estar lá presentes então convido todas e todos né espero vê-los lá em breve vou parar de falar um pouquinho pra gente poder dialogar e agradeço aí toda a atenção de vocês bom muito obrigada Erika mais uma vez pela tua fala enfim acho que traz um monte de questões aí pra gente pensar então tá aberto agora pra perguntas quem quiser enviar no chat ou sinalizar levantar a mão tem como levantar a mão aqui no zoom também aí a gente pode ver que vocês estão querendo falar a gente pode abrir o microfone Erika eu recebi uma uma pergunta aqui da Roseli que ela quer saber o nome do autor que está com com você na pesquisa sobre sobre o espelho Muito obrigada Roseli meu garço Isso Roseli Roseli então já escrevi lá pra todo mundo é Alain Bertoss né e vou me permitir falar um pouco quem é Alain Bertoss que pra mim é uma honra enorme poder fazer parte desse grupo com ele então o professor Alain Bertoss ele foi o professor do Colégio de France o Colégio de France aqui na França é uma instituição criada pelo Napoleão aquilo que há de mais glamouroso é onde deu aula Michel Foucault tem vários aí o Derrida então é uma uma instituição de de glamour né onde você tem um professor por cada cadeira né e é um cargo vitalício e esse professor tem um salário equivalente ao do presidente da república porque na França ninguém pode ter salário superior ao presidente da república e o professor do Colégio de France eles tem um salário igual do presidente da república pro resto da vida é um cargo vitalício você vai fazer o que você quiser você vai fazer pesquisa vai dar aula se quiser vai orientar é é é o ponto máximo de onde pode chegar um pesquisador hoje em dia tem um outro pesquisador que eu gosto muito que é professor do Colégio de France que é Alain Prochain que é é professor que trabalha com é biologia molecular que tem falado muito sobre a questão do ser vivo que também tem questões interessantíssimas para pensar nos epigenéticos a plasticidade então tem acompanhado de perto as produções do Alain Prochain mas o professor Alain Prochain ele foi né porque ele pediu para se aposentar mas continua superativo e ele foi professor então da cadeira de neurofisiologia tem uma publicação imensa né um homem muito culto é assim né aqueles que vão ficar para sempre na memória e desses que a gente encontra né como com entrevártan como a a a a a a então pessoas que tem já uma uma faixa etária assim que a gente respeita muito e que tem uma vivacidade e um pensamento aberto para falar mas isso a gente não sabe ainda porque ele tem trabalhos sobre essa questão do espelho é muito interessante eles criaram um espelho duplo que de acordo com a luminosidade você vê ou do outro lado ou você vê a sua imagem refletida eles têm usado esse espelho para adultos com anorexia com bulimia usaram com autistas então tem com adultos alguns resultados já bem interessantes de como o sujeito vê a sua própria imagem como isso reflete é diferente o resultado por exemplo num caso de anorexia num caso de psicose de autismo mas eu tive a oportunidade numa reunião de encontrar o professor e propor a ele se poderíamos usar esse espelho que existe que está montado na Universidade de Brecht com a equipe de Brecht para pensarmos então o bebê e ele ficou fascinado pela ideia ele conheceu o meu diretor de laboratório Jacques Miller que criou e coordenou durante muitos anos o LACP o Laboratório de Ciências Cognitivas e Psicolinguística no qual eu fui formada para trabalhar com pesquisa em bebês então sendo aluna do Jacques Miller ele me recebeu prontamente aí escutou as minhas ideias diferentes para a sua equipe porque a equipe dele não trabalha com bebês e me convidou então achou que as minhas ideias eram válidas e me convidou então o que me fez muito prazer fiquei muito orgulhosa de ser convidada a vir integrar para a equipe para trazer o conhecimento sobre bebê para que a gente possa então usar essa metodologia aprimorá-la essa metodologia que já está sendo usada na psiquiatria adulto agora para o bebê então essa é a notícia fresquinha Roseli mas é assim uma honra assim sem tamanho poder fazer parte da equipe do professor Alberto obrigada Roseli quer falar Roseli Roseli estava toda animada pode abrir o microfone eu quero te cumprimentar Érica primeiro por você trazer as novidades para a gente que isso é muito valioso mas te cumprimentar por esse trabalho que você está desenvolvendo porque é algo que eu achei interessantíssimo e assim fundamental importante demais para nossos trabalhos nosso trabalho clínico e nosso avanço teórico com os bebês parabéns Muito obrigada Roseli por toda a parceria constante Roseli e eu fizemos durante muitos anos juntas lá um seminário no IEPS em BH depois a distância complica um pouquinho as coisas mas também é um prazer trabalhar junto com a Roseli pertinho e realmente Roseli acho que você tem toda a razão você sabe que eu estudo essa questão me dedico outro dia fui convidada pelo Maria Eduardo Pereira para falar sobre essa crítica ao texto clássico do Lacan sobre o Estado do Espelho e eu acho que ele fez o melhor que pôr com a tecnologia daquele momento agora é um texto lá da década 3040 então a gente em 2021 tem condições tecnológicas de avançar a partir do que foi dito lá nós podemos hoje com a tecnologia disponível as metodologias disponíveis no momento poder avançar e vamos ver o que a gente vai descobrir então tudo isso vai acontecer em Brest requer aí algumas idas e vindas de trem mas quando a pandemia permite a gente pode pegar o trem e aí a gente vai até lá vamos ver como é que vai ser mas só o fato de poder porque as reuniões a gente não começou a parte prática ainda porque as reuniões para colocar o experimento do jeito que a gente quer para poder ter os resultados bem confiáveis para publicar depois vocês estão vendo muito dessa questão de publicação acho que realmente essa é uma questão a gente precisa começar a publicar de forma internacional para mostrar o que fazemos na psicanálise dá trabalho leva tempo mas é importante é isso que no meu ponto de vista nós temos que fazer então as reuniões de discussão e principalmente com a experiência que eles têm do adulto e daí eu trago a experiência com o bebê e a gente vai de forma complementar vendo isso e eles são assim muito abertos nossa mas então o bebê eu podia fazer vamos pensar e se a gente testar dessa forma testar daquela então está sendo muito produtivo já as discussões Roseli vou trazer novidades muito legal bom obrigada de estar aqui hoje claro temos aqui muitos elogios Érica falando que você é uma grande inspiração que é muito bom fazer parte também do instituto nossos colegas do instituto tem aqui alguém que não se identificou falou é muito gracioso poder vivenciar esses momentos e tem uma pergunta aqui da Sara Soriano perguntando se tem a publicação sobre essa sua colocação sobre o bebê e o real simbólico imaginário então Sara esse é um capítulo do meu livro então estou lançando agora um livro a gente já tem a capa dele e está na gráfica então em breve a gente vai conseguir ter na mão demora um pouquinho mas se realiza o sonho vira realidade então na verdade o livro é composto por vários capítulos e os terminários que eu fiz nessa parceria Instituto Langagem La Coisa do Bebê durante os últimos 12 meses eu diria são partes são capítulos do livro então teve um momento aqui que eu discuti com vocês a questão do sofrimento no bebê a mudança que hoje eu não falo mais em risco de autismo então isso que eu fui construindo passo a passo nos seminários outro dia eu falei dos sentidos dos sete sentidos já muito influenciada pelo professor Alain Bertoss que trabalhou muito essa questão da propriocepção e é um sentido que a gente esquece que a gente não pensa e que está presente em nós desde o intraútero e o texto que eu apresentei no congresso de julho sobre o real imaginário simbólico esse enodamento que o bebê faz com esses três registros ele é um dos capítulos do meu livro que vai ser lançado agora a da Julia estou vendo a maquininha aqui também obrigada a maquininha de estar por aqui é ruim que o zoom só cabe depende do suporte eu estou no suporte que eu só vejo uma parte das pessoas eu tenho que passar as páginas assim para ver as pessoas que estão por aí que já que a gente não pode se ver ao viver a cores é uma forma de se ver e matar um pouquinho a saudade aqui temos um comentário da Kátia sempre fantástico te escutar Erika seu trabalho com bebês é incrível Margarete aqui também comemorando a hora que ela entrou na Lacose vou aproveitar aqui a deixa da Margarete para convidar a todos para poder visitar nossa página no Instagram conhecer um pouquinho da Lacose de Bebês falar para vocês que a gente ainda está de férias enfim a gente está voltando aos seminários hoje mas as férias porque o nosso calendário é o francês aqui são as grandes é um pouco estranho pensar em férias em agosto no Brasil mas na França a comissão está lá a gente também conta muito com a coordenação com os participantes da França então a gente ainda está de férias mas estamos recebendo os formulários então a gente está mandando tudo para a coordenação e para a comissão avaliadora dos currículos em breve a gente vai ter uma nova avaliação para o segundo semestre e tem muita coisa boa vindo para o segundo semestre a gente vai fazer a divulgação então quem não segue ainda a gente no Instagram é arroba lacose lacose des bebês eu coloquei ali no chat então pode entrar lá e lá tem todas as orientações como preenche o formulário que também precisa mandar aí uma carta de interesse o pessoal às vezes preenche o formulário e esquece de mandar a carta de interesse a gente precisa da carta de interesse para conhecer vocês para poder ler para a comissão na França eles saberem quem são vocês e assim a gente construir a lacose no Brasil também bom acho que vou fazer o papel chato chegamos aí às sete horas agradecer imensamente a Érica mais uma vez pela tua fala que enfim como ela sempre fala é uma fala disparadora acho que a gente fica aí com as questões pensando até o mês que vem temos aí dia 30 né Érica setembro dia 30 eu acho que é o último dia a última terça então 30 de setembro terça desculpa a última quinta do mês última quinta tá isso então nos vemos na próxima quinta-feira e nos vemos na jornada né e na jornada então fazer o convite a todos para fazer aí a inscrição na jornada que é gratuita e para a gente poder trocar mais e pensar aí né nesse bebê como sujeito que é a proposta da Lacoste de Bebê muito obrigada Julia Montenegro obrigada a todas e todos e até breve boa noite a todos boa noite